Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaratuba, canal Dicas para Violinistas e agora do Estação 4Strings. Não se esquece, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, assina o canal, clica na campainha para receber as notificações, todo dia vai ter um hino novo aqui e também assina o nosso canal Estação 4Strings, está tudo aí embaixo. Segue a gente no Instagram, tá bom? Para você ficar por dentro, direto a gente faz live lá, aparece lá, dá umas dicas, enfim. Segue a gente, se você gostar, é uma forma de você retribuir a gente por estar produzindo esse conteúdo para você. Continuando então, hino número 7. Vamos tocar esse hino aqui, dar uma mudadinha no hino número 5. A Mãe do Centro Suzuki Indaratuba, que é uma mudadinha no hino número 5. Bom, mesma coisa sempre, as coisas que resolvem muito fácil a qualidade do que você vai tocar, aproveitamento de arco. Então aqui, como eu falei, dificilmente vai começar forte. Pá, pá, pá! Não, começa piano, então começa do meio do arco aqui. Não precisa ser do meio do arco, um pouquinho mais para cima ali, não da ponta. Senão você vai atrasar. Então daqui, ó. E aí você vai seguir. Notas longas. Um pouquinho o arco na hora que está aqui, que é quebrada essa figura, né? Ó. Ó o tantinho de arco que usa quando está para baixo, apontuado, ó. Sem mínimas e mínimas arco inteiro. E aí, enfim, mesma coisa sempre. No coro tem mais pontuados ali, então. Então, sempre, mínimas e mínimas, mais arco. Colcheia pontuada. Se está as duas para cima, você pode usar um pouquinho mais de arco. Se está a primeira para baixo e a segunda para cima, faz mais dentro do quadrado, mais para baixo um pouquinho. Usando menos arco. Tá bom? Essa é a dica. Espero que tenha te ajudado. E sempre aqui também um hino com três bemóis. Mantenha os dedos na corda. Não fica tirando, tocando, né? Toca o dedo, dois, três, quatro, vai tirando os dedos. Não, mantém os dedos na corda. Isso te ajuda a manter a sua afinação sempre em dia. Quando são bemóis, sempre é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, isso daí é uma dica muito boa para você manter a sua afinação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, assina o canal. E segue também os nossos Instagrams que estão aí embaixo na descrição. E assina o nosso canal Estação Forest Twins. Você vai gostar muito do que tem por lá. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Amém.